E aí pessoal, eu tô aqui na divisa entre Alagoas e Bahia, a gente que tá vindo de Sergipe e olha aí ó, mostro aqui pra vocês os grupos, os grupos que passam aqui, que deixam seus adesivos é do motociclista, youtuber também, aí tem a galera, youtuber Cavalinho da Silva os grupos aí de moto, motoqueiros né, propaganda também e estamos chegando aqui, uma coisa incrível, que é a porta sobre o rio São Francisco um momento natural aí, do rio São Francisco aí os Alex já estão lá na frente e quando a gente vinha, passando pra Alagoas e Segipe né ficamos de passar aqui na volta, porque lindo demais, lindo demais vou fazer umas imagens aqui com o drone, pra vocês também e espero que gostem, espero que gostem, espero que vala o like de vocês olha só, que maravilha, olha só o tamanho olha só a altura minha gente caramba vocês não estão entendendo olha só que show isso é muito alto viu olha lá olha que maravilha passaporto lá daqui perfeito, perfeito, perfeito pessoal, olha a altura se tivesse alguém lá embaixo vocês iam ter mais uma noção do quão grande é olha só aquela plaquinha lá embaixo aquela plaquinha ainda disse que a plaquinha mas deve ser muito grande ela olha aquela escada lá aquela escada lá olha rapaz é imenso, imenso, imenso não sei se vai dar pra ver se tem alguém lá olha lá em cima uma barraquinha aquelas barracas de 3 metros olha, ela fica quase imperceptível lá vou colocar o drone aqui pra vocês isso aí pessoal tamo aqui sobre a ponte sobre o rio São Francisco na divisa entre Alagoas e Bahia rapaz vocês estão entendendo a ponte balança todinha quando passa os caminhos a ponte de correr daqui o menino correndo com medo eu nunca vi ninguém correr ele com medo de algum eu tô chorando de rio quando passou o fim o homem tu não sabe o que aconteceu ele não ficou assim lá no meio eu tô dizendo aqui quando passou o primeiro que balançou vai cair aí vocês começaram a correr só preciso cabalhar ali pra baixo cabalhando pra baixo é a ponte balançando cabal eita menino foi show demais agora eu tô observando aqui pra botar o drone não vai dar pra eu baixar olha o tanto de fio passa ali no meio não dá não se o drone eu não vou passar o drone só pra filmar de cima rapaz não quando o caminhão passei agora pronto é até isso aí eu fiquei com medo quando bate o primeiro quando ele bate o primeiro eu vou filmar a grade ele vai passando lá filmar a grade quando passar um grande quando passa um grande aqui vai tá vindo ali pesado aí eu vou focar na grada aqui pra vocês terem ideia deixar assim rapaz ele vem devagar mas mesmo assim quando ele começar não vem nem maneiro ali não vem maneiro não vou focar aqui tá doido é porque ele vem devagar que o outro passou foi de ir lá no meio ali treme mais mesmo vai botar o barco dão lá no vai mais mesmo do carro Se inscreva no canal 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 E aí